Ai gente, será que vai dar tempo? Eu combinei de assistir ao Hoje Sábado dessa semana na casa de uma telespectadora. Aí ó, o programa tá quase começando e eu ainda não achei a casa dela. É a casa da Fran, gente. Ela assiste ao Hoje Sábado e hoje ela vai emprestar o sofá da casa dela pra gente assistir juntos ao programa. Eu acho que eu tenho que virar aqui ó, pra chegar na casa da Fran. Ah, deixa eu ver, a placa é aqui mesmo. Agora é só achar o número, gente. Pelo que ela me falou, é uma das primeiras casas aqui da rua. Eu acho que nós chegamos. E eu tenho que chegar mesmo porque o Hoje Sábado já vai começar. É isso aí, pessoal. Estamos chegando na casa da Fran. Ela vai assistir ao Hoje Sábado comigo e você chama todo mundo aí na sua casa pra conferir o programa dessa semana. Que já vai começar, gente. Já vai começar. Nossa, gente, peraí. Ufa, ainda bem que deu tempo. O programa tá começando. Muito boa tarde pra você em casa. Tudo bem, Fran? Tudo bem, e você? Tudo certo. Posso assistir ao Hoje Sábado aqui no seu sofá, na sua casa? Claro, com certeza. Que coisa boa. Mas você trabalha de sábado? Trabalho. Porém, eu saio meio-dia. Ai, que bom. Aí chega uma da tarde, você pode assistir a gente. Claro. Ô, Fran, então vamos assistir junto ao programa? Vamos. Aproveitar que já começou. Só aumenta um pouquinho o volume pra mim que eu sou um pouquinho surdo. Não, peraí, não muda de cara. Vamos lá, Cláudio autorizado. Bateu parecendo um pato. Chutou, pegou, Betinho. Dentro das cidades, as redes de distribuição. Ei, você. Você já procurou hotéis pela internet? Tampeter ou qualquer tipo de peixe branco, cru. A nossa querida cebola roxa, pimenta rosa, salsinha, limão. De energia elétrica estão... Bandeira 1, bandeira 2 ou bandeira 3? Isso. Ah, que bom que vocês voltaram. Ô, Fran, você conhece algum homem metrosexual? Tem um na minha família. Ah, é? É. Que se cuida? Sim. Faz unha, deixa o cabelo crescer pra fazer um corte, faz uma escova. Nossa, escova. Já está. Este é metrosexual confirmado. É. Ô, Fran, a gente vai pro intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente continua assistindo ao Hoje Sábado. Porque, gente, quando a gente voltar, vai ter a estreia do Roda Roleta Mares Calçados aqui no nosso programa. Não vai sair daí. Não vai ficar zapeando, hein, gente? Fran, olha só. Nosso tempo já está acabando. Já? Passou rápido, né? Mas nem vi passar. Epa, isso quer dizer que você gostou. Sim, foi muito bom. Ô, Fran, agora que acabou o programa, você vai fazer o quê? Provavelmente dormir. Hum, o soninho do sábado à tarde é bom demais, né? É, tem que ter, né? Gente, então o programa vai ficando por aqui. Hoje sábado volta na semana que vem. Fran, obrigado por abrir a porta da sua casa pra gente assistir juntos. Imagina, estamos aqui. Quando quiser, é só voltar. Muito bem. Então, pra você em casa, uma ótima semana pra você.